Um público formado por secretários, servidores públicos e munícipes lotou a reunião da Câmara de Varginha na noite desta segunda-feira para acompanhar a primeira visita do prefeito Antônio Silva ao Legislativo Municipal. A Câmara, como o poder que é, ela compartilha de todas as responsabilidades da administração. Naturalmente, essa nossa visita hoje é uma visita de cortesia, é uma visita também de prestação de contas, mas, acima de tudo, de demonstração de apreço pelo poder legislativo e também pelo reconhecimento do excelente relacionamento que mantivemos este ano com a Câmara de Vereadores, com a aprovação da quase totalidade dos projetos que enviamos aqui. O prefeito enfatizou que dos 75 projetos enviados pelo Executivo em 2013, foram aprovados 63, ou seja, 84% do total. Somente dois projetos foram substituídos e dez ainda estão em tramitação. Antônio Silva fez ainda a entrega de um documento, com o balanço das ações realizadas durante o primeiro ano de seu terceiro mandato frente à Prefeitura de Varginha. Estou aqui com o relatório das nossas atividades, entregarei a todos os vereadores, e mais, é uma fala rápida, objetiva, e exatamente fazendo esse reconhecimento que eu disse aqui. Antônio Silva falou ainda sobre o contrato com a Copasa para o tratamento de água. O contrato da Copasa, nós já usamos da prerrogativa legal que tínhamos, nós notificamos a Copasa dentro do prazo de que queremos renegociar aquele contrato, defasado no tempo, defasado nas suas condições, e defasado no ordenamento jurídico pátrio. Por quê? Porque depois da assinatura daquele convênio, há 30 anos atrás, nós tivemos uma nova Constituição Federal, tivemos uma nova Constituição Estadual, um novo Código Civil, e totalmente reformulada a Lei de Saneamento Básico. O prefeito destacou a revisão dos valores do IPTU, que está em tramitação na Câmara, e que, se aprovado, deve entrar em vigor em março do ano que vem. Realmente, nós temos uma defasagem na planta genérica de valores de 18 anos. O último levantamento de imóveis, de geoprocessamento de valores, foi feito em 1995. Então, nós estamos com 18 anos. Nós temos hoje distorções enormes. Esse projeto, ele visa, acima de tudo, fazer justiça fiscal, e também possibilitar ao município arrecadar aquilo que ele tem direito, de uma forma justa, de uma forma razoável, até porque, nesse projeto, nós tivemos o cuidado de amenizar ao máximo as suas consequências a nível de finanças das pessoas. Principalmente as mais humildes, as moradias mais modestas, nós instituímos descontos que muitas pessoas, uma grande parte, vai pagar menos IPTU, no caso da aprovação, em 2014 do que pagaram em 2013. Todos os vereadores puderam fazer perguntas ao chefe do executivo e expor suas opiniões sobre os rumos da administração municipal. Onde o prefeito apresentou para todos os vereadores um relatório das ações do governo durante esse primeiro ano de mandato, um balanço da administração. Isso é muito importante, porque isso demonstra e transparência nas ações do governo. É a ação que nós sempre louvamos. É importante que a população saiba de tudo o que está acontecendo, porque nós somos aqui representantes do povo. Então, o balanço que a gente faz é um balanço totalmente positivo, uma visita totalmente proveitosa, respeitosa e cordial de ambas as partes. O balanço que a gente faz é esse.